Uma das primeiras medidas adotadas pelo governador Tarso Genro foi criar um grupo de trabalho cuja missão era tornar produtiva a antiga área destinada a montadora FOR no município de Guaíba. O resultado não poderia ser melhor, pois essa semana a terceira maior fabricante mundial de equipamentos para construção e manutenção industrial, a Terex, começou a limpar a área onde instalará sua unidade. A próxima empresa que deverá aportar em Guaíba será a FAT Pneus do Brasil, gerando quase 500 empregos. Este assunto foi tema da Comissão de Economia e Desenvolvimento da Assembleia, que ouviu o coordenador executivo do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social, Marcelo Daneres. Guaíba, o governador desde o início do ano decidiu que era uma das prioridades do governo para o primeiro semestre que a gente chegasse com a licença de instalação, ou seja, que lá nós tivéssemos o início das obras. E é efetivamente nesse momento que nós estamos, depois de um trabalho de cinco meses, envolvendo diversas secretarias, os empresários e a comunidade Guaíba, o prefeito de Guaíba, nós chegamos à primeira licença de instalação e agora nós vamos fazer a segunda fase, que é investimento na área e as licenças de operação das empresas. Doze anos depois de uma montadora ter ido embora daqui, a partir de uma ação efetiva do governo federal, de um senador, já falecido com o senador Antônio Carlos Magalhães, para retirar a Ford daqui, apesar do governo Olívio ter garantido mais de 3 bilhões de investimento para aquela montadora ficar aqui, que ela mesmo assim ter saído por intervenção do governo federal, 12 anos depois nós conseguirmos uma solução para esta área e recuperarmos num governo do governador Tarso Genro e do Partido dos Trabalhadores, conjuntamente com a sua unidade popular, é um momento histórico e simbólico para nós. Para nós é fundamental ter participado desse processo e ter resgatado a justiça de uma história que estava em aberto nas páginas do Rio Grande do Sul. Obrigado.